Bom dia aos internautas e visualizantes desse vídeo, os quais solicitaram essa temática. Esse título retém como base a Bíblia de King James, o perdão do suicida. A Bíblia é inerrante e inequívoca, logo ela afirma categoricamente que o único pecado o qual não detém perdão é pecar contra o Espírito Santo, ou seja, atribuir uma ação do Espírito a Satanás, Mateus 12, versos 31 e 32. Haja vista essa ideologia de quem se matar vai para o inferno, foi impregnada no cristianismo no período da Idade Média e absolvida por algumas religiões como estratégia para combater o suicídio. Todavia, existe algo na vida do ser humano chamado de trajetória. Logo, Deus não julga a pessoa por um ato isolado. Ele detém uma visão holística de um ser humano. Sobretudo, ele observa a genética, a carga hereditária, as oportunidades de salvação, ou seja, a depressão como patologia clínica ou doença. Sobretudo, não podemos afirmar que o suicida perdeu a salvação. Você que perdeu alguém para o suicídio, tenha esperança. Logo, se alguém tomar veneno e no último segundo ele pedir perdão, Cristo a perdoou. Deus leva em conta todo um contexto histórico de vida de cada ser humano. Eu quero afirmar como professor e educador que Cristo deu a certeza da salvação para um ladrão na cruz no último segundo de sua morte. Então, tenha a convicção de que Deus não faz excepção de pessoas. Ele salva. Eu quero afirmar para toda a sociedade codoense que esse vídeo é uma parceria entre professor Welson e o pré-candidato Nonato Rodrigues. Professor Welson, diretamente do mesmo espaço do Edson Barata, do bairro São Francisco, sobre as placas tectônicas da Terra. Bom dia.